Tu, a quem eu canto essa canção de amor e canto? Escute então a minha voz que adora teu coração, que minha alma adora. Tu, meu grande amor, por que não fiz agora sua visão e a dor? Tu, a quem eu canto essa canção de amor e canto? Tu, a quem eu canto essa canção de amor e canto? Tu, a quem eu canto essa canção de amor? Tu, a quem eu canto essa canção de amor? Tu, a quem eu canto essa canção de amor? Tu, a quem eu canto essa canção de amor? Tu, a quem eu canto essa canção de amor? Tu, a quem eu canto essa canção de amor? Tu, a quem eu canto essa canção de amor e canto essa canção de amor?